Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um dia, graças a Deus E a escolhedura tá aqui no vapor, viu? Copo Pervale é o palco, Copo Pervale, viu? Batalha dando banho-pipa Copo Pervale é o palco do momento Olha, é uma colhadeira só, mas é o estrago que a bichinha já fez por aqui, olha Olha, e pra aqui? É, pessoal, a colhedura aqui é valente, mano Olha, esse é o Damião aí, ó Manda um alô pra galera aí do YouTube aí E aí, galera? Toma aqui, ó Pegado no doze É, aqui é Damião aí, pegando aquele cafezinho, é Damião? É, aqui na lagoa aqui, ó Quem já viajou foi esse homem aí, ó Um trecho aqui conhece tudo, né Damião? Conheço Olha aí É, agora vai dar uma paradazinha aqui no estado de Lagoa, né? É, graças a Deus Esse ano não fui não, mas para o ano que fendeu, tô indo de novo Vai cair no campo de novo? É Rapaz, aí é Damião É, valeu Damião Uma aqui é topada, galera Turma chegando ali, ó Qual o pé-valo é o palco, viu? Rapaz, tá aí enchendo aí o... O reboque aí Cana picada, viu? E esse aqui é o Gleito Olha aí O Gleito tá guiando ali o transbordo Esse copizinho aí é valente, né? Olha ali virando a cana Cana picada, viu? Safra 2024 2025 Usina Copervale é o palco Aí dá aquela puxada ali para alinhar a carga Aí Colhedora João Dia Olha aí a máquina aí, pessoal Chevalente E ali já vem um... Um trator ali, ó Transbordo Curta e comenta e compartilha, pessoal Fazer o carregamento aí do caminhão aí, ó Mercedes-Benz 3344, viu? Nosso amigo coxinha guiando ali, ó É... Olha... 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 É, Tomlicana É o case, trator case Mercedes-Benz 3344 Mercedes-Benz 3344 Mercedes-Benz 3344 E aí é o Damião aí, ó Damião desenrolado Olha a turma aí, olha É equipe topada aí, viu Coopervalo é o palco Brinca? Aí Ali a turma ali A turma topada A colhedora deu uma paradinha ali agora Fazer uma troca de turno ali Os meninos estão ali chegando E ali veio o meu amigo Miro No Volvo 420 Meu amigo Miro Olha ele ali, tá vindo ali Então dá uma lavada Ali no Pipa Olha o trator ali E lá na frente Tá meu amigo Miro Lá no Volvo 420 O capelense topado ali Pessoal largando Olha a carga aí Olha o case aí galera Case 150 Vai a máquina E aí 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 E aí